Aqui em Imperatriz, a terceira semana municipal da Consciência Negra começou no dia 11 de novembro e encerra hoje. 20 escolas públicas e particulares mais a Universidade Estadual do Maranhão estão participando ativamente da programação. Como vocês podem ver hoje aqui no encerramento, várias exposições artísticas como pintura, exposições de fotografias e danças estão sendo realizadas. O encerramento vai acontecer hoje à noite a partir das 7 horas com a apresentação de hip hop. Lúcia Pacheco, de Imperatriz, para São Luís. Obrigado.